Tá fazendo música, pá, né? Tá focadão. Aham. Mas aí, se te chamar pra fazer uma novela, tu iria, mano? Iria, com certeza. Inclusive, se eu fizesse um papel sério, seria perfeito pra mim. Porque... Como tu imagina fazer um papel? Como? Tipo, galã, tá ligado? Galã? É... Eu vou te brincar, eu vou te brincar muito. Oi, fala, fala. Tu acha que eu não tenho capacidade? Não, porque tipo assim, as pessoas que me conhecem vão dar muita risada se eu meter sério, assim, tipo, pra uma menina. Só de olhar pra tua cara, dá vontade de rir, mano. Pô, graças a Deus. É isso que tá pagando minhas contas hoje. Só a minha cara. Pra você ficar paradinha lá, olhinho, todo fudido. Desculpa, palavrão. A diretora pediu pra segurar a mão. Ô, tão repórter doidão, sabe entrevistar como ninguém, tá ligado? Eu quero mostrar pra tropa aí um trecho de um encontro seu com o Manuel Gomes, do autor de Azul Caneta, aqui no Rio. Bora ver. Faca, velho. É uma coisa muito boa, né? É um respeito. Isso aí que é o amor, né? Comida. Comida, muita coisa. Tem muita comida boa que a gente bate bola também. Muita comida boa que tem por aí, né? Futebol. Futebol eu só curto, né? Eu vejo os pessoal joga bola aí e fico só curtindo, ouvindo. Samba. Samba eu fico só curtindo também. Bananada. É, só curto também essas coisas, beleza? Short. Short tem que ser comprido, né? Sapato. Sapato eu só uso azul. Olha aqui o meu. Beliche. O que é isso? Beliche. Ele só usa sapato azul mesmo? Ele tava com sapato azul. Real. Não sei se é uma regra na vida dele, mas ele tava com tênizinho azul real. Ele apontou e falou aqui. Agora eu vou fazer igual com o tio. Ah, qual é? Padeiro. Viciado em órgão reprodutor masculino. Treta. Não quero. Vassoura. Nova, que varre bem. Bermuda. Cortadinho. Eu odeio, porque short eu uso short, bermuda não. E como é ficar do outro lado do jogo? Geralmente você gasta as pessoas, tá ligado? É horrível. É horrível. É horrível. Porque, qual é, mano? Dá um nervoso. Mas, eu sei que as pessoas ficam com nervoso, mas normalmente eu faço controlado, tá ligado? Eu falo um monte de groselha e tal, a pessoa vai respondendo, respondendo, respondendo. Mas se algum bagulho que ela ficou mal, aí eu paro. Eu não gosto. Tenho certeza que tu para? Juro que eu paro, moleque. No início eu não parava não, eu ficava tipo, ah, eu tenho que, assim, dane-se que o cara ficou bolado. Só que, pô, eu tô perturbando o cara, entendeu? A pessoa tem que vir comigo pra ficar maneiro. É, né? Mas é desconfortável. Deve ser horrível ser entrevistado por mim.